A arte de fazer amigos com Alexandre Rodrigues Bom, eu estou aqui na Plantar Brasil, uma empresa na área de plantas, obviamente, né? Com meu amigo Glaucom, Glaucom Horax, que além de ter trabalhado na área de propaganda durante anos, hoje está desenvolvendo seu trabalho na área de plantas, paisagismo e é um lugar lindo que eu encontrei aqui em Santa Felicidade e que eu vou apresentar para vocês, vocês vão ver as imagens enquanto eu vou conversar com meu amigo aqui. Glaucom, primeiramente eu queria agradecer você doar o seu tempo para que a gente possa falar um pouquinho desta empresa maravilhosa, desse lugar maravilhoso, que a pessoa não tem que vir aqui, tem que vir com tempo, né? Porque vir para comprar e ir embora não dá, você tem que curtir um pouquinho o astral aqui da Plantar Brasil. Na verdade, a Plantar Brasil, a gente criou um conceito de espaço de bem-estar. Na verdade, a pessoa vem aqui escolher uma planta, mas ela tem um espaço diferenciado das outras floriculturas. Nós temos de tudo, em questão de plantas, vasos, terra preparada, tudo, pedras. E nós somos a primeira floricultura do Brasil a adotar o modelo orgânico na jardinagem. Então, nós temos assim, o conceito orgânico que se o cliente quiser bancar isso, ele vai ter disponível todos os insumos que seguem as diretrizes orgânicas. E também, se ele quiser os produtos químicos, nós trabalhamos também, só que são produtos de alta qualidade, né? Não trabalhamos com produtos de qualquer qualidade, assim, mesmo sendo químico, né? A gente procura sempre trabalhar com produtos que não são tão agressivos ao solo. Aqui você está numa área de mais de 5 mil metros quadrados e de área construída 1.600, é isso, né? Você também conta com a parceria de arquitetos, decoradores na área de plantação. Como é que é o negócio disso aqui? De jardinagem? Paisagismo. Paisagismo. E essas pessoas são parceiros que vêm, o cliente quiser, você tem como também indicar para que a pessoa possa fazer um projeto, né? Eu, por exemplo, tenho um recanto do artista lá, a Chácara, e agora eu vou fazer algumas mudanças, que inclusive você que vai estar fazendo. Então, você vai indicar alguém para que vá fazer o projeto, tudo certinho antes de... Porque, gente, aqui em Curitiba é muito complicado. Onde está o recanto do artista, muitas plantas não aguentam a temperatura. Agora mesmo eu perdi muitas plantas devido à geada, né? É, porque assim, o paisagista ou a pessoa que for desenvolver o projeto tem que ter essa preocupação. Você pode até implementar o seu jardim com espécies tropicais, só que você tem que criar nichos ou você tem que estudar o espaço onde vai plantar as mudas para que exista um microclima que proteja ela no período mais frio, né? Então, todo esse projeto aqui foi desenvolvido pela arquiteta e paisagista Patrícia Cordeiro. E a gente costuma indicá-la também, porque ela tem um projeto bem bacana e tal. Mas, seja quem for o paisagista do cliente que vier trazer o projeto para a gente orçar, ele tem que ter essa preocupação. Entender o vegetal para que você não invista o dinheiro e não vê o resultado que você espera daquilo que você está pagando. Ou daquela planta que você imagina, que nem frutífera. Todos os clientes que vêm aqui comprar, eu sempre digo, que eu aprendi isso até com o japonês, para uma muda de um tostão, uma cova de um milhão. Ou berço, né? Porque cova é para defunto. Então, você tem que preparar o berço da planta. Abrir um buraco grande, que geralmente áreas de condomínios, a terra plenagem, tira todo o solo fértil. Sobra o subsolo. Então, se você não fizer um tratamento bom para aquela planta, ela nunca vai dar aquilo que você espera dela. Adubação, o preparo do solo é tudo. Se você não investir nisso, não adianta comprar a planta cara. E você nunca vai ter um jardim bonito também. A gente estava falando muito, eu gostaria até que você explicasse para o telespectador, a importância justamente disso, da pessoa saber. Às vezes ela leva a plantinha e acaba matando a raiz. Como é que isso acontece, Cláudio? Explica para a gente. É que muitas vezes a pessoa ou aduba errado, ou coloca uma planta que é de sombra no sol, ou vice-versa. Então, você tem que entender que até na hora de comprar, você tem que dizer para quem, até qualquer floricultura. Não dá para levar o que é bonito, né? Não, não é só o bonito. Você tem que, olha, eu quero... É como o bambu moçô. O bambu moçô, as pessoas veem numa revista de decoração, um bambu lindo e tal, mas ele não vai dentro de casa. Então, não adianta querer insistir que isso é contra a natureza do vegetal. Ele vai morrer. Então, você tem que, enquanto vai comprar uma planta, explicar isso para a floricultura, para o paisagista que vai desenvolver o projeto, para que ele possa adaptar aquilo que você quer dentro das condições que o teu espaço oferece. Então, olha, eu faço questão de convidar você que está nos assistindo, venha conhecer essa empresa maravilhosa. Fica aqui na... Eu gostaria que você desse o endereço certinho. Aqui é Antônio Scorsi, 918, esquina com a rua José Tomasi. Então, você está vendo as imagens, viu as imagens, tem tudo aqui que você imaginar. Além de tudo isso, os produtos orgânicos. Se você quiser implementar o seu jardim, a sua chacra, a sua fazenda, venha buscar aqui. Aqui você encontra tudo, desde frutíferas, exóticas e de decoração. Glauco, a gente volta para conversar com você. Obrigado, querido. Na próxima oportunidade, eu quero ver se você traz alguém para fazer, mostrar, plantar, como é que faz, como é que não faz. Vamos começar a levar para as pessoas informações a respeito desse assunto, que eu acho que é maravilhoso. Quem cuida da natureza, cuida da vida, cuida do futuro de nossos filhos. Não é isso? É isso mesmo. Então, vamos cuidar da natureza. Obrigado, Glauco. E vamos falar sobre o seu projeto da próxima vez também. Vamos. Tá bom? Um abraço. Até daqui a pouquinho. A gente volta com mais uma matéria muito interessante para você. Miami, um sonho agora ao seu alcance. Compre aqui no Brasil, com segurança e privacidade, de lindos imóveis em Miami e Orlando, próximo aos parques da Disney, com preços incríveis. Imóveis que podem ser adquiridos hoje por até um terço do seu valor original, mobiliados ou não, e com possibilidade de financiamento de até 30 anos. Aproveite esta oportunidade para investir com alta rentabilidade, proporcionando incomparável lazer a você e sua família. Não perca tempo, marque sua visita ou nós vamos até você. Brás Invest usa o melhor investimento em Miami. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Toda linha de pneus Michelin para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Serviços de balanceamento estático e dinâmico. Geometria computadorizada. Suspensão, disco e pastilha de freio. Sistema de direção. Concerto e pintura de rodas de liga leve. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Em frente ao Shopping Bariguí. No Ecoville. No Ecoville. No Ecoville. Procura profissionalismo no seu cartão de visita? Um catálogo de altíssima resolução de imagens? Um toque criativo no seu convite? E qualidade em papéis de ofício, blocos fiscais, pedidos, duplicatas, cartazes, envelopes, folders, impressos em offset e formulário contínuos? Na Gráfica Maliris cuidamos de tudo isso para você. Há 17 anos no mercado oferecemos muito mais do que tradição. Oferecemos alta tecnologia, preços acessíveis e ótimas condições de pagamento. Entrega rápida e garantida. E é claro, o melhor atendimento do mercado. Gráfica Maliris. Há 17 anos, garantindo boas impressões. Em breve, em Curitiba, o lançamento da Casa do Futuro. Aguardem! Saúde e respeito com seu corpo? Nereida Estética.